Dô, se você tem um... Ai! Eu vou conseguir pegar meus voos, cara! Você não sabe fazer? Eu não sei o que eu ia fazer. Aí, família! Aparece agora! Aparece aí, aparece aí! Taui! Nossa senhora! Família, ô, esses cachorros... Eu tava lá, você latia até agora, você viu, né? Foi só começar o vídeo. Família, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação. É, é isso, né? Já deixa seu likezão, não. Compartilha, curte tudo. Compartilha com o papagaio periquito. Periquito, sua avó, seu avô. Seu avô, vendo esse vídeo, vai rachar o vídeo. Família, é o seguinte, eu vou trazer um conteúdo diferente pra vocês, como eu sempre tô tentando fazer aqui. Já contei a história, já fiz falar com meus pais. Agora vai fazer um tempo... Vixe, eu tô morrendo. Agora vai fazer um tempo de não rir. Bagulho é o seguinte. Pega água, irmão. Deu risada. Chinelada. 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 Viado. Vai pegar... Ai! Vai pegar a sinela. Vai pegar essa daí. Essa daí é pesada. Essa daí é pesada, viado. Pega a Bahiana, isso aqui, ó. Nossa, viado. Ô, louco. Vai, isso daqui é Havaianos Jesus. Cani. Isso daqui, ó, isso é louco. Aí, vocês me referem Cani, Havaianos ou Oakley? Já sei, garota, a sua, chinelada. Ah, mas você vai vir de madeirada aí no bagulho? Ah, tá, eu vou usar essa doutora aqui, né? Nossa, eu dou isso, é cego. Vê se tá... Eu tô quase pegando meus olhos. Oh, para do que deixou o bagulho aí. Nossa, ai! Para, chega, 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 chega. Hoje eu já deu 12, ó. Vamos devolver. Aí, família, o vídeo vai ficar aqui na telinha aqui, que nós tá reagindo. Que o parceiro vai editar aqui. Vai ficar com cheia lá, mas vai saber isso. Vai. Cuidado, é chinelada, mas espera. Você entra numa coisa, né? Senão vai chegar, tomando chinelada. Não, que é curto. É nas costas, mas é... Para. Não vai esperar. Pum, deu risada. Pau, já chinelada. Pensa, né? Porque senão vai dar ruim pra derrubar celular pra quebrar a televisão. Vai, começa o vídeo aí. Tem que pôr a água na boca. E aí, tem que pôr a água na boca. Pensa, mano. Pensa, mano. Meu irmão, eu tô feitos todos, velho. Vamos gravar séries. Dois mil anos depois. Mano, engasguei, velho. Vai, cuzão. Ó. Põe a água na boca. É do risado. E nem olha um pro outro. Olha a TV lá. Olha isso, velho. Já, ó. Que céu. Atrás do seu ar tá a TV. E o vídeo vai tá aí pra vocês. Então é isso. Vamos pro vídeo. Vai, pera. Como é que você acha, Thiago? Seu arrombado engoliu tudo. Eu engoli? Eu engoli? Vai, sério. Deixa a boca cheia. Cheia a assa. Se não dá pra mexer. Ó, o cara já tá com a chinela na mão. Já, eu vou pro gato, tá feio. Hum, hum. Mãe, a senhora e meu pai eram no exercício? Não, eu não comprei. Você vai jogar? Não? É que você vai jogar aquela gambiarra ali? Ai, devagar, 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 pausa, pausa, pausa. Hoje quer ir subir o baixo também? Oxe, só mais apanha, então é isso, vai. O bala vai tirar isso aí. Vai. Devagar, vai, no braço, nas costas. Nas costas. Ai, pô. Você é louco, viadão. Não, não, ele está arrastando. Vai, vem com a dessa, você vai tomar duas, meu cara. Não, vai, Lugão. Não, desse daí. É o vídeo, vai. Vai, você vai bater. Não, você é cego. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Ah, no braço. Ah, na mesma as costas do meu braço? Não, mas a minha camiseta é branca, estou de branco. Não, na perna, então, sei que sabe. Na perna, daí ficou, filho. Ah. Mano, você é mó ignorante, viado. Você está fudido, sei, mano. Filha, está foda, viado. Ai, minhas costas, viado. Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, está fudido. Ah, não, vê, vê, vê. Está fudido. Nossa, não ficou muito, velho. Presta pra mim. Evita. Ai, mas pode. Está fudido. Está fudido, dá na cara. Não vou rir também. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Vagabundo. Está aqui. Não pode rir, não pode rir, não pode rir do bagulho. Já foi, já foi. Não, viado, vai morrer tudo na sua casa, viado. Filzão, não vou rir, vai nem fuder. Olha lá, viado. Você é cego, hein? É só uma, né? É só uma, é só uma. É só uma, é só uma. Filzão, vai devagar, viado. Vai devagar, viado. Vai devagar, viado. Viado, vai devagar. Vai devagar. Vai, dois. Não, vai devagar. No braço, cara no braço. Ó, você... No braço? Eu vou bater no braço que você está fugindo do quê? Você está me incomodando. Por favor. Vai logo, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, toma de novo. Não, você lembra? Ah, só uma, né? É. Só uma vez. Ó, maneira, né? Olha que filha, não é? Olha isso, vendo? Ó. Ai, tô doente. Hum. Ah, tem dor. A gente vai no centro Se o motorista perguntar quantos anos você tem Você diga que tem 9 Mãe, mas eu não tenho 10 anos Mas se você disser que tem 10, Jaderinho Eu vou ter que pagar a sua passagem Quanto tempo em boca Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos E quando é que você faz isso? Quando eu deixei do meu Eu não me espirra Não, eu não rio não É sério, eu tenho que se espirrar Vocês riram também, trouxa Vocês também riram todos Tem que ter um barrago, Otávio Aí, ó, eu tenho essa Peraí Mas dá a servida Dá a servida, né, cara Peraí, cara Aqui vai logo, não pode enrolar não Descontaram Descontaram Fudeu Bem feito Vai, dá Já foi Família, a gente tá trocando o vídeo Com aquele vital sem graça Tem uma partida Alguns momentos depois A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Certo Não, 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 não É assim É assim Não, não, não É assim É assim É assim Nós queremos que Você está de indirma É assim Eu quero ver Peraí. Vendo. Calma lá. Calma lá, o cara do outro aqui. Peraí. Peraí, o que vai... Nas costas? É. Vai, tio! Ai, caralho! Nossa, foi na maldade. Nossa, não é assim ainda. Não é outro filme de uma maldade, não. Vai! É bom bater com esse chinelo. Cadê o outro chinelo? Aquela pedra ali. Não, você é louco. Uma hora depois... Ainda estou brincando, né? Não, nem lembro que eu só fiz logo, rapidinho. Gente, vocês preparam a carne. Você sabe tudo que vai tomar a pele, vai ser tudo que vai tomar a pele. Então vai, fale. Então você escreva a carne na carne que vocês pedem. Bota sal e alho. Pelo menos é o que eu boto. Tem pimenta do rosto. Ai, deixa lá. Duas. Duas. Vai. Vai. Boa, garoto. Vamos pra décima tacada. nas costas não, gravando a camiseta calma, né? tá lascado olha, eu dei fraco perto do que o Guilherme deu é, o que você deu aqui, ó, no braço olha, nem marcou você não sabe isso, é uma mulher olha isso olha isso, velho tatuou você é louco, mano tatuou vai já deu foi fraco, né? mas tá ardendo, fi olha, tá ardendo cala a sua boca, senão se dá outra vai, vai, tá pronto vai fi, olha, pode pro mais água nessa boca aí é, eu estava achando que é o que? é um pingo de água só, não mas sai, né? eu acho que é outra mais seis, fregues, rapaz quer que seja pico? quer que seja pico? não, pô não, pô não, pô não, pô vou colocar o macarrão vou pegar a sua mão mesmo, gente não tem problema, né? é outra língua se não tiver língua, tem que dar o que eu sou eu se eu quiser, vou ver a mão e eu boto na boca você é rébanda, né? céu 17 e eu te lembro que ele estava sem água na boca pra tua 免子 ele tem animado mais é surga de novo? duas horas depois é duas? não nossa, tudo muito vai logo, Fieta, vai logo, você vai seguro na pera, na pera Ai meu Deus! Vai, vai! Esse chinelo não! Pega aqui! Vai! Mais duas rodadas? Vai! Vamos ver! Ai cara! Tá passando na hora! Vou do sério agora! Isso é cego! Sai daí! Caralho! Sai! Tu é né? Ele é! Mano, tu é gay! Tu é né? As trolleyes ficam me beijando assim! Não duvido nada! Pagou 10 mil reais! 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 Sim! Desculpe! O que é isso? Que nojo! Que trabalho, velho. Nossa, eu até arrepiei. Isso me deu tudo. Reco. Ser bozo. Eu tô com a espelhada, ele acha. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. 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 A polícia fez hoje a maior apreensão de cocaína do ano em São Paulo. Quase meia tonelada. Eita porra! Ai, caralho! Nossa, mas... Sai fora, tipo, larga o bagulho, caralho. Não vai ver aqui essa porra. Você já me deu. Você riu também, ô pau no cu. Mas já deu dessa. Eu dei pra aqui, você. Chapou agora, empato. Nossa, roubado. Ai, caralho! Já tava fruto. Vai! Vai! Vira as costas. Pera aí. Ô, louco, eu falei que vai não dar nada. Sabe o que vai ser no executão? Se você bater forte? Porque eu te batia uma fraca. E você bateu uma forte. Não, eu bati uma fraca também, que foi no braço. Foi forte, marcou, viado. Marcou. 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 Ô, louco, o que você deu aqui agora vai com três. Que isso? Ele dá no peito. Você dá no peito. Dá a perna. Viado. Nossa, mano. Não. No braço? Deixa eu dar no braço. Ai. 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 Família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificação pra mais vídeos assim. Calma ai. Sem maldade. Olha essa parte de novo. Não tem como. Parece o Bruno no vídeo que eu repeti de novo. Tô suando. É isso, minha família. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.